Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que adora, mas eu não quero Eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo, mas eu não quero não Eu não quero Poderia imaginar Ou até acostumar o meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe sim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor Por anos Não é acaso, é só amor Não existe engano Que me carregue pra onde que te faça outros panos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem E tem Eu poderia não viver tuas primeiras rugas Nem estar aqui pra adivinhar a tua memória em fuga Mas eu não quero Eu não quero Eu poderia não lidar Eu poderia nem ligar Mas não, não, não Eu não quero não Poderia imaginar Poderia imaginar Ou até acostumar o meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe sim, mas não Porque eu te amo Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor Minha luz Não é acaso, é só amor Não existe engano Que me carregue pra onde que te faça outros panos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Tanta cara Tanta esquina Tanto fogo Tanta fome Tanta rima Tanta coisa Que nem sei onde vai dar Tanto que eu posso imaginar Tanta falta Tanta fome Tanta pressa Tanta, tanta, tanta Tanta coisa Em que aqui cabe um sim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor Minha luz Não é acaso, é só amor Não existe engano